Olá pessoal, eu sou a Nicole Tizen, sócia e designer da NT Market Digital e hoje eu vim falar contigo sobre o planejamento mensal. Esse assunto é criterioso para quem está indo para as redes sociais, que está pensando em investir no Instagram ou até para você que já está lá nas plataformas. Então pessoal, a importância do planejamento mensal e a estrutura deste planejamento é quem vai mandar esse mês. Eu sei que muitas vezes a gente está lá na produção, tocando o nosso negócio, tendo várias frentes, então o planejamento é o que vai te ajudar a economizar tempo e fazer algo muito bacana onde atrairá muitos olhares do pessoal lá fora. Uma dica que eu dou para vocês é centraliza todas as suas ideias, isso mesmo. Pega um bloco, coloca todas as suas ideias, todas as dúvidas, surgiu cliente lá na pista, perguntou alguma coisa, anota. Essa pergunta desse cliente com certeza é um conteúdo valioso. Ele foi um só que te perguntou. No teu Instagram deve ter muitas outras pessoas que têm essa mesma dúvida. Para te fazer o planejamento mensal, tendo no mínimo 4 dúvidas de clientes, mais 4 produtos ou serviços que tu atende na tua oficina ou no teu negócio, tu já tem no mínimo 8 conteúdos para o teu Instagram. Se tu pegar esses 8 conteúdos, tendo conteúdo, tendo essas dúvidas, falando do teu serviço, lista no mínimo por mês dois serviços que tu atende no teu negócio, tu já vai ter um planejamento praticamente completo. Se tu colocar os teus contatos, se tu colocar os conteúdos, dúvidas dos teus clientes, todos num papel, tu já vai estar com esse teu planejamento praticamente pronto. E para fechar o teu planejamento, que tal colocar uma foto de um carro entregue, um antes e um depois de um filtro de ar-condicionado que tu trocou agora nesse verão, nesse calor de janeiro? Já fechou o teu planejamento. Então a nossa dica é, coloca as dúvidas dos teus clientes, coloca o antes e depois de um serviço muito bem aplicado, com peças de qualidade, coloca lá os teus contatos, pensa que a pessoa que entrou no teu perfil do Instagram, ao rolar ele vai saber como falar contigo, o que que tu faz na tua oficina ou no teu negócio, quais são as peças e peças de qualidade que tu trabalha. Te garanto que tu vai ter muito resultado. Se fez sentido pra ti esse vídeo, já curte ele, se inscreve no canal da Climair, que neste ano de 2023 vai vir muitas dicas pra te ajudar e a facilitar o teu dia a dia do teu negócio e da tua oficina. E não esqueça, siga a Climair nas redes sociais, entra no nosso site, tem um blog repleto de conteúdo com muita informação e conteúdo de qualidade dos nossos técnicos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri